O governo pediu a aprovação com urgência no Senado do PLP-18, que estabelece a alíquota máxima de 17% para o ICMS sobre os combustíveis. O ICMS é um imposto estadual e hoje vários estados cobram alíquotas acima disso. O projeto já foi aprovado na Câmara, mas como implica em grande perda de arrecadação para os estados, enfrenta resistência entre os senadores. Se o projeto for modificado no Senado, terá que voltar para a nova votação na Câmara dos Deputados. O governo anunciou também que se esse projeto for definitivamente aprovado, vai enviar ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição. A PEC permitiria à União compensar as perdas de arrecadação dos estados que aceitarem reduzir ainda mais, para zero, a alíquota do ICMS sobre o diesel e o etanol. Porém, a tramitação de uma PEC é longa e difícil. Ela precisa ser aprovada em dois turnos de votação na Câmara e dois turnos de votação no Senado. Segundo o Planalto, se essa PEC também for aprovada, o governo federal vai reduzir, baixar para zero, os impostos federais PIS, CONFINS e CID sobre a gasolina e o etanol. O presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, comentaram sobre o tema. Desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, ressarceremos aos senhores governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também, na gasolina e no etanol, lá no projeto de complementar, cai para 17% o ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal. Nós aqui esperamos, como é democrático, que o Senado, e esse apelo a gente já fez publicamente nas conversas, tenha a tranquilidade, a autonomia, a sensibilidade na aprovação do PLP-18. E que nós, após isso, tramitaremos uma PEC que autorize ao governo federal a ressarcir os estados que estiverem à disposição para zerar esses impostos estaduais sem prejuízo nenhum para os governadores pelo ressarcimento do governo federal. Acolhemos as reivindicações do Poder Executivo, levaremos ao Senado Federal, a todos os senadores, para apreciação do PLP-18 e das medidas legislativas, eventualmente, de índole constitucional, as propostas de emenda à Constituição, para poder fazer valer essas iniciativas do governo federal e, dentro do diálogo, que é muito amplo no Senado Federal, buscar, então, se ter o consenso que possa convergir os interesses e as percepções do Senado, da Câmara dos Deputados, do Poder Executivo, ouvindo também os estados da federação. No entanto, até o momento, a equipe econômica do governo federal não deu detalhes de como seria feita essa compensação para os estados que aceitarem reduzir para zero as alíquotas do diesel e do gás de cozinha. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se limitou a dizer apenas que seria reservado um valor entre R$ 25 e R$ 50 bilhões e que a medida vai valer até o dia 31 de dezembro deste ano.